Música Café da Manhã com Cleverson do Vale Hoje eu estou meditando em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 2 Que diz assim a palavra de Deus A Timóteo meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor Eu gosto dessa expressão filho na fé Nós temos nossos filhos biológicos Eu sou pai de uma menina É muito bom ser pai, é muito bom receber o tratamento de pai Mas ter um filho na fé significa que você gerou pessoas para o reino de Deus Gerou pessoas para habitar a eternidade toda Filho na fé é aquele que você compartilhou o evangelho, discipulou e ele entendeu o evangelho, aceitou a Cristo e passa a ser o seu discípulo Você é o discipulador, ele passa a ser o seu discípulo, ele é o seu filho na fé Paulo tinha como filho na fé Timóteo, Timóteo seguia exatamente os conselhos do seu pai na fé de Paulo Timóteo seguia a risca os conselhos de Timóteo, de Paulo Que você entenda como é importante ter um filho na fé, como é importante investir na vida de outra pessoa Aliás, esse é o conselho bíblico, pense sobre isso, tenha um bom dia Ah, não esqueça, compartilhe esse canal, comente, curta, dê o seu like e inscreva-se se ainda não está inscrito Obrigado